Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu e meu pai acabamos de terminar de montar uma festa do Flamingo, olha pra vocês verem. Se vocês tiverem gostado, deixem muito like. Olha lá meu pai, utilizamos flores naturais e alguns artificiais. Gente, eu preciso muito da opinião de vocês. Olha pra vocês verem. Eu vou mostrar aqui bem de pertinho os balões. Utilizamos dourado, pink, rosa bebê e o azul Tiffany. Olha que lindo que ficou. Aí utilizamos, aqui tem um pouquinho de flor artificial e misturamos natural com artificial. A gente ia usar amarelo, laranjado e rosa, mas aconteceu um imprevisto e o caminhão não passou e deixou as flores. Então a gente ficou um pouco na correria. Eu queria dizer pra vocês que é a primeira vez que acontece esse tipo de imprevisto comigo, mas graças a Deus deu tudo certo. Olha os personalizados, a barrinha de chocolate, a caixinha. Essa caixinha tem quase um palmo. Olha pra vocês verem, ela é bem grande. Olha a Nutella. Nutella. Olha que linda a Nutella. Aqui tem outra caixinha também. Temos os flamingos, mais flores. Olha pra vocês verem, as artificial nem dá pra ver, ó, que são artificiais. A gente colocou um abacaxi. Não, e o lugar aqui é tão interessante, olha aqui esse personalizado, que aqui tem uma parte de areia e ficou tão legal, tão legal. Olha que linda essa caixinha. Ficou linda, né? Olha, bem praia mesmo. Olha esse, que lindo. Amei, achei todos muito bonitos. Deixa eu afastar. Eu vou filmar aqui o lugar pra vocês verem, mais ou menos, que é bem bacana. Muito balão. Olha pra vocês verem. É um restaurante. Pronto, afastei. Aqui, ó. Olha que lindo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa festa de flamingo, porque eu particularmente amei. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.